O Ministério da Educação determinou o retorno das aulas presenciais em instituições federais de ensino superior a partir de janeiro. O repórter Glauco de Queiroz traz ao vivo os detalhes pra gente. Glauco, bom dia. Olá Renata, bom dia pra você, bom dia a todos. Olha, esse retorno deve acontecer em 4 de janeiro, de acordo com uma portaria publicada no Diário Oficial da União de hoje. E para isso deverá ser observado um protocolo de segurança instituído pelo próprio MEC em julho deste ano. E entre as medidas desse protocolo está a abertura de portas e janelas para manter os ambientes arejados, uso de máscaras e também o escalonamento de equipes. A portaria também estabelece que os recursos educacionais digitais devem ser utilizados em caráter excepcional aí de forma complementar. Porém, caso as autoridades locais tenham decretado a suspensão das atividades letivas presenciais, aí sim esses recursos poderão ser utilizados integralmente. E caberá às instituições de ensino definir as situações de uso dessas tecnologias. Renata.